Oi, Valerinas! Tudo bom com vocês? Aqui é a Tia Laís e hoje nós vamos começar a nossa sequência de aulas do fundo do mar, isso mesmo! Então fica ligadinha nas atividades que a Tia vai passar para você agora, tá certo? Então vamos lá aprender? Bem, o nosso primeiro exercício ele será o Run. Run significa em inglês correr. Então lembra lá na nossa aula que nós caminhamos na pontinha do pé que a tia sempre chama que é no saltinho da mamãe? Você lembrou? Isso mesmo! Nós vamos subir na pontinha do pé, vamos começar a correr pela sala, pela sua sala, pelo seu quarto, seja o lugar que você esteja fazendo a sua aula e vamos subir na pontinha do pé e começar a correr. Agora lembra que a gente vai começar a correr contando na cabeça até o número 16, certo? Daí, então, você vai começar a praticar o seu exercício. Então, lembra, você vai subir lá no saltinho da mamãe na meia ponta alta, começar a correr na pontinha do pé contando até 16. Depois disso, lembra do exercício que a tia também já falou que a tia também já falou para vocês que é matando a formiguinha? Sim mesmo, o burrer. Isso mesmo! Vamos fazer o burrer em 16 tempos. No caso, 16 vezes. Tá bom? Logo após, depois do burrer, nós vamos continuar correndo na pontinha do pé, lá no saltinho da mamãe. Então, nós vamos correr na pontinha do pé, vamos fazer o burrezinho. Tudo isso, em cada movimento, vamos fazer 16 vezes. Vamos lá praticar? Então, vem com a tia! Tchau! 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 Tchau!